Oi, Rashmin. Oi. Como você está? Tudo bem. O que você está fazendo? Estou fazendo a espetada. E me explica como fazer. Como assim, você pode cortar. Ok. Como assim? Sim. Começo esta história entre os aromas e sabores que nos transportam do mercado de arroios para o Médio Oriente. Rashmin veio da Índia para Portugal em busca de um futuro melhor para a filha. O restaurante Mese tem sido o despertar para uma mudança de vida. Fez parte da primeira edição do curso teórico e prático de cozinha, que junta à mesma mesa a Associação Pão a Pão e a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Como foi a experiência na escola? É muito bom. É maravilhoso. É uma experiência muda para mim. Então, a vida é muito diferente da Índia? Sim. Onde é que veio? Sim, sim. Na Índia, eu só estou em casa. E aqui, você é uma profissional. Sim, é uma profissional. O que é muito bom. Sim, é muito bom. Sim, é uma vida muda. Sim, é uma vida muda. Francisca, exemplos como o da Rashmin simbolizam bem o trabalho que vocês, enquanto associação, têm feito. Absolutamente. A Rashmin veio para Lisboa porque o marido já estava cá. Mas, na verdade, quando chegou, ela nunca tinha trabalhado antes na vida e percebeu que em Portugal não se subsiste só com um salário e, portanto, ela tinha que encontrar um emprego. E o mestre da escola deu-lhe as ferramentas para ela, de facto, conseguir integrar o mercado de trabalho. Eu acho que valorizarmos a identidade das pessoas e este património que as pessoas trazem para onde quer que vão, a Rashmin traz o seu saber da cozinha para onde quer que ela vá, ela vai levar isso consigo. E, portanto, aproveitar isso só nos traz mais riqueza. É o mais valer. Era um desperdício deixar isso fechado num sítio qualquer. Felizmente, Rashmin e outros imigrantes e refugiados encontraram no projeto Escola Mese um espaço de segurança e uma porta de entrada para uma vida nova. Acabei de conhecer o restaurante Mese, que é um restaurante fantástico, diferenciador. Eu gostava que a Ana que me explicasse que importância é que tem para a escola, porque, no fundo, é uma forma de se abrirem à comunidade e também de terem oportunidades para as pessoas que vêm de outros países e querem trabalhar nesta área. Nós temos um carinho muito especial relativamente ao projeto do restaurante Mese. Nós fomos, eu diria, parceiros desde a primeira hora da Associação Pão a Pão e eles bateram-nos à porta a pedir ajuda porque tinham já esta ideia, este conceito, tinham já um espaço para abrir o restaurante e, sobretudo, faltava a formação das pessoas. O projeto nasceu, na altura, para responder sobretudo aos refugiados da Síria. A formação em contexto de trabalho é feita quer no Mese, quer com outras unidades hoteleiras nossas parceiras e que também têm já um bocadinho no seu ADN este sentido de missão, porque eu acho que todos devíamos efetivamente ter. Então, o turismo em particular, porque nós temos um problema demográfico, precisamos muito de atrair pessoas para trabalhar no setor do turismo e precisamos de saber acolher e integrar as pessoas que nos colhem como uma segunda oportunidade para refazerem as suas vidas. Um sentido de missão e de responsabilidade social que são transmitidos aos alunos que aqui encontram a formação certa para alcançar uma carreira de sucesso no setor do turismo. E não são poucos os talentos que já passaram por estas cozinhas e salas e que hoje assumem a direção das mais conceituadas unidades hoteleiras. A minha visita acontece num dos momentos de avaliação. Portanto, já estamos num restaurante. Estamos num restaurante e os nossos alunos vão fazer um online service. Tendem atenção o menu. Olá, a Maria é professora também. A Maria é professora da escola e é a minha convidada para este serviço. Nós gostamos muito de brincar com os alunos quando fazemos estes exercícios. Até a luz um bocadinho. Até me sinto nervosa e não sou a minha convidada. Ana, as pessoas que entram nesta escola, por exemplo, com o objetivo de um dia liderarem uma unidade hoteleira, têm que passar por estas áreas todas? Têm, Fátima, têm mesmo. Porque têm que saber exatamente na operação o que é que acontece, quais são os fatores críticos, para ter uma visão global também do que é necessário. E depois, sobretudo, para saber também serem reconhecidos como líderes e saberem gerir as equipas que têm que liderar. E quais são os caminhos quando se entra para esta escola? Há dois caminhos tradicionais, que são ou pela área do food and beverage, ou pela área do alojamento, que é, digamos, o negócio principal dentro de uma unidade hoteleira. E temos vários exemplos. Que correram muito bem. E correram muito bem. Aliás, eu acho que vai ter a oportunidade de conhecer um desses exemplos, um belíssimo exemplo, o João Neves, que está atualmente na liderança das pousadas históricas de Portugal. Portugal, bom. Ainda me recordo do João, quando fiz a entrevista. Sigo pelos caminhos desta nossa Lisboa, menina e moça, em direção ao Tejo. E já muito curiosa por conhecer pessoalmente João Neves e a sua história. Ai, que linda esta sala. De facto, também é o nosso Salão Nobre, onde eram presididas as reuniões do Conselho de Ministros, nomeadamente com o Salazar. Não, estamos a falar do Ministério da Administração Interna. Ok. Ou seja, uma sala que tem importância na nossa história. Sem dúvida. E pronto, fizemos este trabalho de restauro e de recuperação, preservando a terraça original e os elementos originais, como o candeeiro, o suado. Lindos, não é? É muito especial, é muito especial. João, como é que se constrói um percurso para chegar a um cargo de direção com esta responsabilidade? Eu, desde cedo, sempre senti uma curiosidade enorme e atração pela área hoteleira, pelo serviço, pelo glamour à volta de tudo o que gravitava ali na hospitalidade, nos hotéis, nos restaurantes, etc. E, quando terminei o nono ano, a minha intenção era integrar um curso, na altura técnico-profissional, mais especificamente, em restaurante e bar. E, pelo aproveitamento de escola que tinha, os meus pais, naturalmente, na melhor das intenções, consideraram que não seria o melhor caminho a tomar. E, ao fim de três anos, cheguei à conclusão que... Que tinha que ser. Já tinha algum capital de crédito, já tinha mais maturidade, já estava na hora de poder chegar e dizer, não, é isto mesmo que eu quero, porque experimentei outras coisas. E, assim, entrei, fiz um processo de admissão... Na Escola de Autorismo de Lisboa? Na Escola de Autorismo de Lisboa, Autorismo de Portugal, exigente mesmo a admissão, havia procura, na altura. Provavelmente, João, a escola também estimulou este espírito de liderança, ou seja, tentava estimular-vos e desafiar-vos para que vocês sonhassem mais alto e tentassem imaginar um futuro, se calhar, muito acima daquilo que tinham imaginado inicialmente. Sem dúvida, porque, como dizia há pouco, a escola, efetivamente, tem esta forma de receber e de acompanhar os alunos e, efetivamente, consegue perceber competências ou potencial e trabalhá-los nos alunos, desafiando-os, efetivamente. Também pela forma como está envolvido na comunidade. E nós, desde cedo, começamos a fazer parte de uma série de eventos da vida da escola e não só. Depois, e senti muito isso quando iniciei os estágios, preparávamos para saber estar com confiança e determinação e utilidade nos locais onde estávamos a estagiar. Que é fantástico. Que é importantíssimo, por um lado, porque isso é que potencia a nossa forma de depois ter melhor aproveitamento nessas experiências profissionais. Mas não é só na capital que se consegue conquistar o conhecimento de excelência para chegar ao topo. A Norte, a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, é ainda hoje uma referência para o setor, em termos europeus, e pode orgulhar-se de ter uma galeria de profissionais que lideram as mais prestigiadas marcas da hotelaria nacional e internacional. Toda a gente deve gostar de chegar aqui e ver a sua foto, não é? O pior é quando não se reconhece. Isso é fantástico. E depois pedem-nos ajuda a nós. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Alguns não sabem o ano, o que se formaram. Olha que eu dou por mim a fazer muitas contas para me lembrar do ano em que formei, que também já não me lembro bem. Feitas as contas, foi em 91 que acabei a minha formação, acho eu. Eu fui em 87. Por aí. Que é esta belíssima fotografia. Esta? Sim. Ai, não consigo aqui encontrá-lo. Este jovem aqui pede gesso. Este? Sim, e com o cabelo completamente despedido. Nós, nos anos 80 do século passado, quando apareceram os cursos de gestão a peleira, eram cursos com uma duração diferente, 3 anos, e que nos preparavam para ser líderes das organizações. Não havia oferta formativa semelhante no país e nós éramos preparados e treinados e estudávamos, tanto para resolver o problema com uma caldeira, como para imediatamente a seguir, lavávamos as mãos e ir a receber o Presidente da República que estava no lobby do hotel e que vinha a fazer uma visita. E tinham que saber de fazer de tudo. De tudo. De tudo. Tínhamos um conhecimento muito, eu diria, alargado, não era vasto, era alargado, de áreas e de temas muito conectados com o setor. Hoje vivemos uma realidade diferente, naturalmente, a concorrência aumentou, o próprio setor mudou completamente a forma como olha para os clientes, para os seus profissionais, e nós temos uma oferta formativa mais centrada em determinadas áreas, portanto com várias áreas de formação, na área do alojamento, na área de restauração e bebidas, na área da cozinha, da pastelaria, do serviço de mesa, da gestão dos restaurantes, e mesmo nesses cursos mais parciais, mais setoriais, digamos, a preocupação é tornar os nossos alunos o mais capaz possível para assumir a liderança na sua função. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tudo a trabalhar. A Isabela é a nossa monitora-chefe da área de pastelaria. Um prazer. Um turbilhão de atividades. Percebe-se, percebe-se. Ali pela atividade daquelas varas, percebe-se que anda devagar. Até já. Muito bom. Paulo Vaz é ele próprio um exemplo das oportunidades de carreira conquistadas com as competências adquiridas na escola em diferentes áreas e especializações. O chefe, vou-lhe fazer um pedido. Aquele momento do tch, 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 pá, ensino-me lá a fazer isso, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Vejo uns filmes e eu gostava de aprender. É para mim? Tem que fazer para ser, senhora. É assim? Isso assim? E depois como assim? É bom? Como é que eu vou fazer? Não é por acaso que se diz que esta é a escola onde a tradição se inova. Paulo Vaz e a sua equipa acreditam que o passado ajuda a criar o futuro. Uma visão testada e posta em prática todos os dias, mesmo ali ao lado, no hotel de aplicação, explorado por um grande grupo económico, aberto a turistas vindos de todas as partes do país e do mundo. A Inês Magalhães é a senhora direcção do hotel. Olá, bem-vindos. Tudo bem? Muito gosto. Obrigada. E é uma antiga aluna que hoje tem funções e responsabilidades na gestão do hotel de aplicação do Oda Arctis. Mas isso quer dizer que ambiciona um dia, efetivamente, ser diretora? É para isso que está a trabalhar? É para isso que estou a trabalhar. Neste momento estou a solidificar a minha função e, quem sabe, no futuro, o objetivo será esse, dentro da empresa, se possível. Mas gostava, claro. Gostava, era um desafio engraçado. Sim, era desafio engraçado. Inês Magalhães está a dar os primeiros passos numa carreira onde a ambição é liderar uma unidade hoteleira. E tem em quem se inspirar. Basta atravessar para a outra margem do dor para conhecer o caso de Mónica Gonçalves, antiga aluna da escola que, desde muito jovem, se encantou pelo mundo dos hotéis. Estou a finalizar a nossa Masterclass para a Fátima. Ah, pois é. Um dia especial hoje. Um dia muito especial. Estive a pesquisar sobre ela, sendo ela do Barreiro, obviamente, tínhamos que apresentear também com este curso. É impossível não sentir a paixão de Mónica, o papel que desempenha e a forma como encara a gestão do hotel e da equipa, mantendo uma grande proximidade no dia-a-dia da operação. Mónica, segundo sei, o turismo foi sempre uma paixão. Não sei se de criança, mas sempre uma paixão. Sempre. Toda a minha vida eu quis trabalhar em hotéis. Aquela curiosidade de saber o que é que estava por trás da porta, o que é que se passava nos bastidores. Eu lembro que eu era miúda e os meus amigos ainda nem sabiam bem, eu já sabia, eu disse, eu quero trabalhar num hotel. E como é que foi essa experiência na escola de hotelaria? Primeiro, tenho que dizer que foi um orgulho entrar na escola. Era considerada uma das melhores escolas da Europa, um reconhecimento incrível e conseguir entrar era difícil. Ainda na altura a profissão não era uma profissão de mulheres, era muito mais de homens. Eu acho que tudo isto ainda me deu mais motivação, mais força para dizer é isto mesmo que eu quero e é esta escola que eu quero. Quais são os grandes desafios que enfrenta um diretor ou uma diretora? Um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia é o voltar a ter orgulho naquilo que se faz. A hotelaria é uma área de excelência. É o grande responsável, o grande motor da economia deste país. Se nós olharmos há 20 anos atrás, era um orgulho servir. Quando nós servimos, nós estamos a dar o melhor de nós ao outro. Isto tem que ser visto desta forma. Num trabalho como o que a Mónica desempenha, há um outro enormíssimo desafio. É que as equipas são equipas que têm uma multiplicidade de culturas, de países, de... Enfim, é preciso juntar estas pessoas todas, às vezes vindas dos quatro cantos do mundo e pô-las a funcionar. Como é que isso se faz? É saber receber também quem é diferente, quem tem uma cultura diferente, quem tem hábitos diferentes. A questão do ramadão é algo que influencia o bem-estar, a força anímica do colaborador. Porque é provável que ele esteja a trabalhar e está um dia inteiro sem comer. Portanto, nós temos que pensar nisto. É adaptar a cantina, é adaptar as zonas de repouso. E no fundo o ideal seria que os outros, os seus pares, as pessoas que têm as mesmas responsabilidades que a Mónica tem, tivessem esta sensibilidade para criar essas condições para que as pessoas que trabalham no turismo também sejam felizes. É verdade. É isso. À sua saúde. À sua saúde. E ao vosso papai. Este é o final perfeito para esta viagem, onde tive o prazer de contactar de perto com a formação e o exercício do cargo de diretor de hotel. Uma função crucial para recuperar o orgulho e a felicidade de trabalhar no turismo. E ao vosso papai. Legenda Adriana Zanotto